Vamos começar esta edição falando do Dia de Finados, celebrado no dia 2 de novembro. Normalmente é marcado por um grande fluxo de pessoas passando pelos cemitérios a fim de fazer orações por aqueles que já partiram. Entretanto, este ano, este cenário está um pouco diferente. O Dia de Finados, para muitas pessoas, corresponde a uma data de lembranças e homenagens. A visitação aos túmulos nos cemitérios, especialmente as orações, correspondem a uma tradição iniciada nos primeiros séculos do cristianismo. No entanto, diferente de anos anteriores, em 2 de novembro de 2020, houve considerável redução de visitantes aos cemitérios. O biscateiro Paulo Marques Pereira, após 15 anos de trabalho, percebeu isso. Não, este ano está menor por causa que, acho que é devido a esta doença, porque pelo ano, por um tempo desse, pelo dia desse, tinha muita gente aqui. E hoje está devagar. E esses dias que a gente trabalha, poucas pessoas entrou aqui. A gente vai ver para o ano, né, porque pode ser que esta doença aí suma aí, o pessoal acabe com isso. Muita gente ficou com medo de entrar no cemitério, outros mandavam empregado vir fazer mesmo. É assim. Desde o século II, que muitos cristãos começaram a realizar preces para os mártires. Aquelas pessoas que foram sacrificadas por conta da sua crença no cristianismo. Mas foi no século V que a igreja instituiu um único dia para a realização de preces, de orações aos falecidos, especialmente aqueles que estiveram em esquecimento. E de lá para cá, todos os anos, as pessoas, no dia 2 de novembro, procuram em cemitérios para fazer suas preces e orações em torno da saudade e da gratidão de seus entes queridos. Todos os anos estamos aqui com ela, que é nosso pai, nosso irmão, nossos primos, toda aqui, avô, avó. Aí estamos aqui fazendo essa, como é que a gente diz, homenagem, né? Triste, mas é uma homenagem. A gente tem que estar aqui visitando nossos entes queridos. Muita saudade que passa anos, longo de anos e anos, e a gente nunca esquece nós antes queridos. O dia dos finados é uma data significativa para milhares de pessoas no Brasil. Tradicionalmente são endereçadas preces. Conforme a igreja católica, a véspera é o dia de todos os santos. E hoje, o dia de finados, que foi instituído ao pensar nas almas que ainda estariam em sofrimento. No entanto, nos dias de hoje é visto como um dia de saudades. Não perdiste, meu Senhor, mas eu te trago a minha oferta. Não precisa dos meus bens, mas eu preciso me lembrar.